O Esporte Clube Bahia mais uma vez deixou sua marca na história do Campeonato Brasileiro, registrando um momento memorável no último sábado, dia 7, quando venceu o Goiás por 6 a 4 em uma partida fora, de casa. Essa vitória não apenas proporcionou ao Tricolor uma fuga temporária da zona de rebaixamento, mas também se tornou um dos jogos mais emocionantes e empolgantes deste ano. Esta conquista extraordinária reforçou a importância de acompanhar o seu Tricolor de Aço através deste canal de notícias. Não perca mais tempo e inscreva-se agora para ficar por dentro de todas as novidades relacionadas ao seu time. Nesse confronto eletrizante que resultou em um total de 10 gols, Goiás e Bahia entraram para a história do Brasileirão como um dos jogos com mais gols já registrados. No entanto, é a terceira vez que o Bahia figura nessa lista memorável. Nas edições de 1968 e 2003 do Campeonato, o Bahia enfrentou o Santos em duas partidas que também ficaram marcadas por uma chuva de gols, totalizando 11 gols em cada jogo. Desta vez, o Bahia fez história não apenas pelo número de gols, mas também por sair vitorioso, com destaque para os três gols de Everaldo, além dos gols de Gilberto, Rafael Ratão e Biel. Um desempenho notável que merece ser comemorado por todos os torcedores do Tricolor. E agora, gostaríamos de saber a sua opinião sobre essa incrível notícia. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe conosco a sua empolgação e orgulho pelo Esporte Clube Bahia ter deixado sua marca mais uma vez na história do Brasileirão.